Pessoas de Mano Sousa, um gosto enorme tê-lo aqui, com uma pequena provocação. Nestes três anos quase de pandemia, o seu nome foi dos nomes mais falados e mais abordados no espaço público, quase sempre por as razões. Quase sempre por as razões, deverá ter sido. Qual é o balanço que faz desta experiência tão intensa que tem tido? Foi algo extraordinário, em termos pessoais e em termos de organização. Foi difícil, porque quando começa a pandemia, todos nós, quem é que se põe aquela vinha cá a ter? A pessoa que nem é a Direção-Geral de Saúde se põe aquela vinha cá a ter. Ficou, aliás, famosa essa frase da doutora Graças Freitas. Mas quando percebi que ela estava à porta, percebi também que tínhamos que dar uma resposta. e, embora tivesse um excelente laboratório de patologia molecular, foi necessário preparar-me para o que vinha aí. E o que vinha aí foi um avanço. Repare, na Europa, nessa altura, não havia testes, não havia nada. Nós quase que disputávamos a peso doiro, em toda a Europa, os kits para fazer... Realizar um teste só custava, então, 90 e picos euros. Uma coisa de loucos, porque não os havia. A pouco e pouco. E eu fui, muitas vezes, obrigada a ter uma... E tenho uma, duas, três plataformas com tecnologias um pouco diferentes umas das outras, no que diz respeito à extração, etc., para que, quando faltavam reagentes de um lado, havia reagentes de outro fabricante. Depois, felizmente, tudo se organizou e hoje tenho tudo organizado. E, realmente, tudo flui normalmente, apesar de quase o mês passado ter feito muito mais do que fiz em janeiro do ano de 2021. Mas foi... Tive que pôr gente a trabalhar 24 e 24 horas. Foi um... Não deixa de ser curioso, se me permite, e gostava de ouvir sobre isso, nesta luta que nós temos com a ignorância, com o desconhecimento, com aqueles que negam a evidência científica, a capacidade, não só de caracterizar e identificar o vírus, num primeiro tempo, mas depois de ter instrumentos que se iam adaptando ao diagnóstico e ao reconhecimento da cada variante que ia surgindo e, portanto, do próprio diagnóstico da doença. Evidentemente que, felizmente, nós... O nosso caso... Nós não fazemos, no meu laboratório, estamos preparados para o fazer, mas é muito mais moroso e mais caro e não fazemos a sequenciação do genoma do vírus. Porquê? Porque é caro e ninguém nos paga essa sequenciação. Essa sequenciação é feita no... No isso. Felizmente que isso pode ser feito. E isso também nos permitiu separar as variantes todas, delta, omicron, etc. Mas tudo com armas que já existiam. Quer o diagnóstico dito por PCR, que é polimerase sun reaction, com transcriptase reversa, quer depois a sequenciação, são armas que nós utilizámos todos os dias. O povo comum, o cidadão comum, falava de PCR com uma grande facilidade, com grande à vontade, admito que muitos não sabendo o que é que significava esta tecnologia, mas isso também significou, de alguma medida, a democratização da ciência e da tecnologia. Significou a democratização, sim, senhor. Embora alguns, para alguns, PCR julgavam que era a proteína ser reativa, que era algo completamente... E a confusão entre os testes rápidos, os testes antigênios? Pois, dessa confusão toda, testes rápidos, testes de antigênio, e os testes antigênios, por muito que se queira, não têm uma sensibilidade, nem de perto, nem de longe, semelhante ao PCR, e muito menos o tipo de colheita, colha na narina, colha na narina... No princípio pensou, enfim, como sabe, eu sou um homem da saúde pública, e confesso que pensei nisso no princípio, que nós podíamos estar a enfrentar uma ameaça muito maior, muito mais séria do que aquela que depois, felizmente, viemos a verificar. Os vírus, umas bactérias, tem... Isto quase que é antropomorfizar os vírus. Há uma certa relação entre a subsistência dos vírus e a subsistência... Da humanidade. Do hôpodeiro. Se eles são altamente agressivos, os hôpodeiros na volta morrem todos, e eles também desaparecem. Mas é que eles tentam encontrar um equilíbrio. Eu vou-lhe dar um exemplo. A sífilis, por volta de 1500 e tal, avançou pela vinda do Haiti, avançou pela Europa. E nessa altura era altamente agressiva. Morriam imensas... A gente de sífilis morria porque a primeira inoculação da sífilis as pessoas morriam, ficavam transformadas em cheias de chagas e tudo isso. A segunda vaga quase que ninguém andava por ela. E a sífilis continuou a reproduzir-se alegremente, de tal modo que, volta do século XVII, um terço da Europa tinha sífilis. Ou seja, eu creio que isso é um fenómeno quase de equilíbrio de espécies. Exatamente. Uma entrada muito agressiva, de uma forma geral, e depois sucessivas vagas em que há uma maior habituação e reconhecimento entre o vírus e o hospedé. Com esta experiência que teve tão intensa ao longo destes últimos três anos, acredita que a comunidade científica, do ponto de vista das novas tecnologias, da inovação do diagnóstico, cresceu, avançou? Avançou. Mas devo dizer-lhe que nós estamos a utilizar ainda tecnologias que já existem desde os anos 70, anos 50, anos 50 nem tanto, mas desde os anos 70, que é o caso do PCR, inventado pelo Cara Esmulis, que permite-nos fazer o hepatite B, hepatite C, tudo isso. E a mesma tecnologia, quer dizer, não há nada especial. No que respeita à sequenciação, essa sim, utilizando a sequenciação da última geração, já daremos passos à frente que nos permitem realmente sequenciar muita coisa. Não só o genoma do vírus, mas como o genoma humano. Eu faço hoje, fazendo o genoma dos tumores, verificando se há ou não há marcadores normais nos genes desse tumor, ou até as biópsias líquidas, em que nós tiramos sangue, vamos separar o DNA do tumor e depois fazemos a sequenciação do DNA desse tumor. Se falássemos então de um admirável mundo novo na área do diagnóstico, falaríamos da genómica, da proteómica... Sempre. Foi o grande salto. Nós entrámos num novo paradigma. A medicina de precisão, que é aquilo que hoje muito se fala. A medicina de precisão foi o Obama que me crismou a medicina de precisão com esse nome, ou a medicina personalizada. Essa medicina, que é hoje, digamos que será o futuro, quer dizer, deixou de haver... Customizada. O fato feito à medida, não é? Feito à medida, exatamente. E isso vai ser muito importante, porque vão-se evitar terapêuticas desnecessárias. A farmacognómica é uma realidade. Vão-se evitar... Vão-se sempre ter o medicamento adequado para a pessoa certa. Mesmo as coisas mais banais, os anti-hipertensores, os antidepressivos, etc. Só que é preciso ter uma noção de que esse novo paradigma é consequência da evolução do diagnóstico. É consequência da evolução do laboratório. Porque foi o laboratório que trouxe a capacidade da medicina de precisão. Há uma coisa engraçada. Há dias, numa aula com médicos de saúde pública, estávamos a refletir sobre este aparente paradoxo de que a tecnologia mRNA era relativamente conhecida já há algum tempo. Sim, sim, sim. No fundo, ela foi rapidamente ativada pelo trabalho da BioNTech e depois, enfim, com naturalmente a capacitação industrial e o gigantismo da Pfizer. Fala-se agora de que existe um caminho novo, muito promissor, no domínio da prevenção através de vacinas para outras áreas que não propriamente as doenças infecciosas. Nomeadamente para o cancro. São um dos caminhos que está aberto e que nós vamos... Como é que vê essa possibilidade? Daquilo que eu tenho lido, e eu não tenho essa prática porque não posso tê-la, não temos essa... São os laboratórios de diagnóstico, mas daquilo que eu tenho lido em relação ao mRNA utilizado nas vacinas contra o cancro, creio que vai ser o futuro. Vai ser realmente um dos caminhos do futuro. Verdadeiramente a medicina de precisão. Verdadeiramente a medicina. Não apenas no domínio final da terapêutica, mas antes, quer no domínio da prevenção. Verdadeiramente completamente. Portanto, nós podemos definir um trajeto para o percurso de saúde ou para o percurso individual de saúde ou de doença do devido e intervir no momento certo. No momento certo. Minimizando os impactos. Completamente. Se a doença aparecer, aparecer em melhores condições. Melhores condições. E escolhendo melhor a terapêutica. E isto vai ser do binómio, exatamente, de vacina, diagnóstico atempado? Concorda com esta ideia de que a batalha que a ciência, neste momento tem, a ciência médica, também a ciência farmacológica, não é tanto para dar mais anos à vida, mas sim melhores anos à vida. É fazer com que os últimos anos da nossa longevidade natural sejam menos carregados com doença. É. Mas eu devo dizer-lhe que neste momento, para além da preocupação de termos uma melhor qualidade de vida, dos anos de vida que temos, a verdade é que neste momento estão-se a gastar rios de dinheiro. os grandes milionários do nosso planeta resolveram investir brutalmente prolongar a vida. Desde o Bezos até essas e todas estão... Gostava de partilhar consigo algo que conhece bem. Eu há tempos escrevi um artigo sobre a história das pandemias e ao rever esse artigo achei muito interessante a propósito do tempo da gripe espanhola, da pneumónica, que uma pessoa com 40 e poucos anos era considerada um idoso. Estamos a falar há 100 anos atrás. Perfeitamente... No meu tempo de menino uma pessoa com 60 anos era um velho. Um idoso mais. Mas há efetivamente avanços na quantidade de anos? Tem havido também avanços na qualidade dos anos? Mas, por exemplo, Portugal compara mal com os países mais desenvolvidos pela qualidade de vida. Pela quantidade de doença que tem. E aí o diagnóstico avança e abre outras portas. Eu não sei... O diagnóstico aqui é muito importante mas o problema é que a maior parte desses doentes são doentes crónicos. E isto devia ter sido resolvido antes. É quando a pessoa tem as primeiras causas de doença... Está lá atrás. Está lá atrás. É nessa altura... Há uma conta poupança corrente com a saúde que nós, a maior parte das vezes, não valorizamos. Não valorizamos. A diabetes é um bom exemplo. Somos um dos países com mais diabetes na Europa. Na Europa, exatamente. Mas só nos damos conta da diabetes quando aos 60 anos... A nossa alimentação ainda é muito defeituosa. Sei lá... Pá, tem umas doenças reumáticas, tudo isso. Quando olha para o seu laboratório hoje e recorda na sua memória o tempo em que o fundou, quais são as diferenças? é tudo tão diferente. Menos gente? Para além de não haver muito menos gente, para além de haver muito menos análises para fazer... Repare, nós fazíamos 30, 40 glicémias por dia por um metro de folanvoo e chegávamos ao fim do dia cansados porque aquilo tinha sido uma trabalheira para fazer 20 ou 30... Hoje fazemos 1.200, 1.300, 2.000, 3.000... Mas para além disso não são só essas porque entretanto cada vez mais todos os dias há um avalanche surpreendente de novos métodos, novos testes, novos testes. A tecnologia traz segurança. A tecnologia traz segurança. E ajuda as pessoas a fazer melhor. Cada vez melhor. Como é que vê o seu laboratório daqui a 10 anos? Eu vejo o meu laboratório daqui a 10 anos como algo quase que difícil. Quer dizer, já comecei a imaginar porque eu tenho que imaginá-lo para o futuro. Mas vejo o meu laboratório daqui a 10 anos com a parte muito importante no que diz respeito à patologia molecular e à patologia genética e à genómica e à proteómica e muito, 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 cada vez ainda mais automatizado no que diz respeito a outras áreas. As áreas do futuro vão ser a imunopatologia cada vez mais temos doenças autoimunas. Começamos a descobrir que muitas doenças que nem sonhávamos que eram de origem autoimune são de origem autoimune e depois todas as outras doenças que têm a ver com uma alteração habitualmente por razões externas vírus, radiação, o que quiser e ambiente que dão origem às doenças físicas e nós podemos despistá-las a tempo quer nas alterações que provocam nos genes quer nas alterações... Recomendo sempre aos mais novos que leiam O Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley e acho que isso ajuda-nos a cumprir melhor no futuro. Professor Gilman Sousa foi como sempre um gosto enorme estar a conversar consigo. Um gosto foi todo meu. Muito obrigado. Um grande abraço. Muito grande abraço. Obrigado.